Olha como que é o governo Zema. Quando assume o governo, pega o déficit orçamentário. O déficit que já vinha se acumulando, porque quando o Pimentel assumiu Minas Gerais, nós votamos aqui nessa Assembleia, inclusive com o voto de deputados que compõem a base do Zema hoje, o orçamento do primeiro ano do Pimentel, porque ele não foi votado em 2014, foi votado em 2015, que já apontava quase 7 bilhões de déficit deixado pelo PSDB, pelos tucanos, que hoje compõe o núcleo duro do governo Zema, que hoje está no governo Zema. Ou seja, nós já herdamos o déficit orçamentário, e com a crise toda que se abateu no Brasil e no país, não foi possível zerar este déficit. Evidente então que o Zema herda o Estado com algum déficit fiscal. Mas veja que o governador Romeu Zema compartilhou essa semana, nas suas redes sociais, a matéria de que nos últimos 10 anos, Minas Gerais passou o Rio de Janeiro no PIB industrial. Olha que notícia boa, né? Minas Gerais passou o Rio de Janeiro no PIB industrial, ficando em segundo lugar no Brasil, né? E olha que isso não foi porque o Rio de Janeiro teve perda, não. Porque São Paulo perdeu dois pontos e Minas Gerais subiu a sua pontuação ao longo desse período. O que o governador Romeu Zema não contou, fez questão de omitir, é que este dado, ele foi medido até 2018 no governo Fernando Pimentel. Isso não é mérito do governo Zema. Ele deveria celebrar uma ação que teve participação efetiva do nosso governo, melhorando o PIB do Estado de Minas Gerais. Então o Zema que gosta, então, de dar as notícias que não são boas, poderia ser honesto com a verdade e dar as notícias boas de quem tem a colaboração, contribuição e responsabilidade. Eu estou citando isso, mas tem um monte que poderia ser dito, né? Mas essa é a mania do Zema, porque vocês viram quando nós aprovamos aqui o Recomeça Minas e o auxílio emergencial 600 reais, que ele demorou, custou sancionar, mesmo o povo morrendo de fome, custou sancionar, sensibilidade zero. Ele foi para a rede social e falou que era dele. O próprio presidente Agostinho falou, opa, plágio é crime, coisa feia, pode fazer isso não. Aí ele correu para a rede social para corrigir. Não, é da Assembleia mesmo, foi a Assembleia que apresentou a proposta. Então, esse é o governador Romeu Zema, né gente?